Por mais que eu te dou Um tanto do amor Você jamais sentiu Por mais que eu te dou O que há de valor Você jamais sorriu Assim você deixou Os planos que ficou Quando você partiu Assim você deixou Lembranças de um amor Que nunca resistiu No mundo não terás E nunca irá ver Um amor como o meu Muitos verão a dor Muitos terão o choro E não terão onde consola o coração Muitos irão correr Ninguém irá socorrer Porque do amor Todos insistem Temer Por mais que eu te dou Um tanto do amor Você jamais sentiu Por mais que eu te dou O que há de valor Você jamais sorriu Assim você deixou Os planos que ficou Quando você partiu Quando você partiu Quando você partiu O que é isso?